Já se passaram quatro dias do maior massacre da história do Amazonas e muitas famílias ainda não tiveram a chance de velar seus parentes. Na porta do Instituto Médico Legal o movimento foi intenso durante todo o dia. Todo mundo aguardava a confirmação oficial das vítimas. Até agora os peritos já identificaram 47 mortos na rebelião do Compage. 34 corpos já foram liberados para o sepultamento. A identificação dos corpos é trabalhosa e exige cuidados específicos. Até sábado os peritos esperam concluir os trabalhos de identificação. O primeiro exame a ser realizado é o exame da patuloscopia, ou seja, coleta-se a impressão digital do cadáver e envia para o Instituto de Identificação, onde é feito o confronto patuloscópico com o prontuário que está no Instituto de Identificação ou com o prontuário que é encaminhado de um outro estado. O governo do Amazonas tem dado auxílio funeral e tem ajudado as famílias das vítimas do massacre. A partir do momento que a gente consegue identificar um corpo e está pronto para entregar para a família, o que é que nós fazemos? Encaminhamos para a CEAS, faz aquele trabalho de atendimento humanizado. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que dos 184 fugitivos, 119 continuam foragidos.